Fala galera, bom dia, após feriado aí, tomar um cafezinho, começar amanhã aí com alegria Rodando já no Uber 99, tá bem movimentado aqui em Maringá Tô aqui na zona 8 Tô indo pegar um passageiro pela 99, que deu uma quilometragem legal Um valor legal de quilometragem de reais por quilômetro, né, legal Então tô indo lá buscar o passageiro agora, tomando um cafezinho R$7,52 Hoje já foi diferente, foi muito bom aí já a primeira pegadinha já Meia hora, R$35 Vamos pra luta, vamos pra luta Pegar mais uma ali agora de R$12, vai ser top no Brasil Beleza? Um forte abraço a todos vocês que estão assistindo meus vídeos aí Deixa seu like, compartilha com seus amigos E aí, tá rodando em Maringá? Um forte abraço pra quem comentou aí que é de Maringá, que tá rodando, que tá fazendo Teve um que mandou aí que em 8 horas de serviço fez 400 pila, véi É um motorista maringaense top no mundo Parabéns meu amigo, sucesso pra você Obrigado pelo comentário aí Fez 400 tão em 8 horas, véi Parabéns Esse é um motorista que sabe rodar consciente Que sabe fazer os pila aí pela Uber 99 Um forte abraço a todos Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau